Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando mais uma vez com vocês. No vídeo de hoje eu vou mostrar como é que a gente calcula a frequência da onda quadrada gerada pelo CI555, que é um circuito integrado bem versátil usado na eletrônica. Ele pode ser usado como oscilador de onda quadrada, como temporizador, como flip-flop. Tem várias e várias aplicações para esse CI. Então eu montei um circuito aqui, bem simples, com o 555, ele vai gerar uma onda quadrada aqui nessa carga. A gente vai medir o formato dela aqui no osciloscópio. E nesse multímetro aqui, que faz parte já do Multsim, que é um simulador fantástico que eu estou usando, então aqui a gente vai ver a frequência dessa onda quadrada. A fórmula é bem simples, porém tem um pequeno detalhe. Ela não vai fornecer uma frequência exata para o sinal gerado pelo 555, porque os números são quebrados, então ele vai dar um valor aproximado, tanto no simulador quanto em uma montagem prática que a gente vai ver depois em outra aula. Tá bom? Então vamos ver aqui no simulador. A fórmula é essa. 1.400 dividido pelo produto do resistor com o capacitor. Está vendo que tem um capacitor aqui? Mas o resistor aqui é a soma do R1 com o dobro do R2. R1 mais o dobro do R2. Está vendo aqui? Por quê? Porque na hora da carga a corrente passa pelo R1 e na hora da descarga só pelo R2. Então a gente tem o dobro do R2 mais R1 para formar o R. Porém aqui é o seguinte, para a frequência sair em hertz, as resistências, os resistores têm que ser em K e o capacitor em microfarads. Tá bom? A fórmula é essa. Vamos ver como é que funciona aqui. Vamos pegar a calculadora. Então a gente tem aqui um resistor de 47K. 47 vezes 2, que é o dobro dele. 94. O dobro desse é 94K. Mais 1K dá 95. Tá vendo? 95K. Então multiplicando isso pelo capacitor, 10 nanofarads vezes... Lembrando que o capacitor é em microfarads. Então é 0.01. 0.01. Igual... Deu esse número aqui, ó. Então eu vou guardar ele na memória. Eu vou dividir em 1400 por esse número. E deu 1473 hertz. 1473 hertz. Vamos ver? Ó, 1473 hertz. Tirar a calculadora. Vamos ligar aqui o simulador. Ligando o osciloscópio. E o multímetro. Olha só. Vou acertar aqui, ó. Então aqui, ó. O osciloscópio. Ó, tá aqui, ó. Onda quadrada. E a frequência 1472. Tinha dado 1473. Ó, 1472. Ou 1.472 kHz. É a frequência desse oscilador. Tá? Então a fórmula S é bem tranquilo. Você usa como resistência a soma desse resistor mais o dobro desse. O capacitor em microfarads. E aí você coloca na fórmula, nessa formulinha aqui, ó. E obtém a frequência do oscilador em hertz. Beleza, pessoal? Tranquilo. Muito fácil de fazer. Pessoal, não deixe de se inscrever no canal Burgos Eletrônica. Acionar a notificação aí pra você ser informado dos vídeos e lives aqui no canal todas as sextas às 19 horas. Se você gosta do nosso trabalho, quer remunerar esse trabalho, quer pagar a gente pelo trabalho, você pode fazer doação pelo canal via Pix, ou via depósito, ou via cartão, se você quiser. Ou então, você pode tornar-se membro do canal com um pequeno valor. Por favor, você ajuda e nós oferecemos vídeos, cursos, lives e promoções exclusivas para os queridos patrões. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e nos vemos aqui numa próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho